A Comissão Política Regional de Santiago Sul do PIECV, na voz do seu vice-presidente, Manuel Brito, afirma que o governo do Ulisses Correia Silva discriminou a Câmara Municipal no ato de inaugurações da obra do bairro Craveiro Lopes e esclarece que o presidente Francisco Carvalho não compareceu ao ato porque os procedimentos do convite foram indignados e com o propósito, claro, de secundarizar o idil da praia. A Comissão Política Regional de Santiago Sul do PIECV acusa o governo de discriminar a Câmara Municipal da Praia no ato de inauguração da obra do bairro Craveiro Lopes e diz que o presidente Francisco Carvalho não compareceu porque os procedimentos do convite foram indignos e com o propósito de anular a presença do idil da praia. O governo não esteve interessado que o senhor presidente da Câmara participasse no ato de inauguração, se não vejamos. A 12 de janeiro ele enviou um e-mail comum a convidar-lhe para ser testemunho desta inauguração, repito, testemunho desta inauguração. Tendo dado conta do erro, a senhora ministra das infraestruturas tentou, num contato com o senhor presidente da Câmara, corrigir o erro, mas tudo não passou disso. Uma carta formal e institucional ficou por chegar e até o dia de hoje não se tem conhecimento dela. Nas circunstâncias, esteve bem o senhor presidente da Câmara em não comparecer ao ato, pois os procedimentos adotados pelo governo foram indignos e com o propósito claro de secundarizar ou mesmo anular a presença do idil da praia no referido ato. A Comissão Regional de Santiago Sul entende que as obras, fruto de parceria dos poderes centrais e locais, devem implicar as entidades municipais. Manuel Brito diz que ignorar o presidente da Câmara atual significa desprezar o sentido de voto da população praiense e avança que há outros sinais preocupantes. Lá onde o MPD perdeu as eleições, os poderes estão a ser usurpados e os levantamentos no terreno estão a ser feitos pelos cabos eleitorais com processos evados de intransparências e discriminação das pessoas em função da sua cor política. A Comissão Política Regional de Santiago Sul solidariza-se com o presidente da Câmara Municipal da Praia e o encoraja a prosseguir de forma firme. O vice-presidente Manuel Brito nega que a presidente do PICV tenha ordenado Francisco Carvalho a não comparecer ao ato e afirma que o discurso de Ulisses Correia Silva em não fazer diferenciação negativa às Cámaras Municipais está a ser só de pouca dura.